Agora, vamos começar a nossa agenda cultural para você já se programar para o final de semana? Vamos saber o que vai rolar, sabe onde? Nos cinemas. Então, vai ter muita coisa boa para você aí de casa saber. Então, para quem gosta de filme de terror, exorcismo e demônios. Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira, que ela praticou exorcismo, uma jornalista investigativa, ela se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca. Vamos conferir um pouquinho? Uma boa pedida para você, né? Exorcismos e demônios já nos cinemas para você. E hoje, quinta-feira, tem sabe o quê? Jure-Re-Bá, a partir das 10 horas da noite, tem Laude do Imperador, DJ Rogério Mix e Nath Rocha. Agora, amanhã, sexta-feira, tem Aviões, Avnevini e ele, né? O DJ que detona em qualquer lugar, a Loki, a partir das 22 horas, nos jardins do Blue Tree Towers, antigo Hotel Pestana. Agora, mais um show assinado aí pela Quatro Mãos. Beijos, Marcelo Aragão e Jeff Lauange. Vocês arrasam, né? E ainda na sexta-feira, tem sabe o quê? Projeto Sexta Reggae Roots, a partir das 9 horas da noite, no Creole da Lagoa da Jansen. Discotecagem dos DJs Spider-Man, Léo Scartley, Orquestra Invisível e participação de Rafa Roots. Tiago Guterres, beijos para você, meu querido. Agora, sexta-feira, tem banda Mesa de Bar e Asas Livres, no Arena Show em Barreirinhas. Mais uma festa assinada por ele, Jorge Babi, que é ele que comanda tudo lá em Barreirinhas. Agora, já no sábado, tem projeto Som das Cinco, na Santei Story, na Avenida dos Holandeses. E para estrear, é o Agito, uma dupla muito massa e o melhor, bem maranhense. DJ Pedro Sobrinho e o guitarrista João Simas comandam a musicalidade com um show que une o som mecânico e os riffs da guitarra. Lembrando que é ao vivo, então imagina aí. Programa-se que vai ser massa, eu te garanto. E aguardem que vem aí ela, Lorena Simpson, no Atenas Bistrô. Sente o clima. 好了. E aguardem que vem aí. Sim. E aguardem que vem aqui. E aguardem que vem aqui. E aguardem que vem. Maravilhoso, né? Então, dia 12 de maio, Lorena Simpson, no Atenas Bistrô, ali na Avenida São Luís, aí de França, no Bebacute, parabéns pra você. E Johannes, o imperador, na Alure. Dia 25 tem Solange Almeida. E dia 11 de maio, em Barreirinhas, vai ter, sabe o quê? Vai pegar fogo nesse dia. Baile do Presidente, a partir das 10 horas da noite, na Boate Tribos. Sente o clima da festa. MC GK, MC Colombiano, MC Pikachu Tequileiro e MC Lambão vão comandar essa festa. Apresentação do Garoto Mídia e mais um evento assinado por Jorge Babica, em parceria com o Edson Presidente. Beijos pra vocês, com gosto de vinho. Na próxima quinta, eu estou aqui, Zé Cirilo. E você aí de casa pode acompanhar tudo isso, acessando ma.com.br, na minha fanpage, na fanpage do Zé Cirilo. Lógico. E no blog, ritamatos.com.br. Né, Zé Cirilo? Após a durinha, você voa muito, né? E tem muito mais matéria pra gente mostrar semana que vem. Mais voa, menino! Tem show da Tati Guel, tem aniversário de Nedilson Machado. Oi. É muita coisa, né? É muita. Então, não esqueça, dia 11. Festa das Rosas. Vamos amar, dançar, beijar, abraçar a mamãe. Quer ver? Confira aí, vamos lá. Vem aí, festa das Rosas. Sexta, dia 11 de maio, a partir das 21 horas, no Yacht Club de São Luís. Presenças, o forró de Del Feliz e Banda. Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu. O romantismo de Wilson, o cocó de ouro. E explosão de ritmos de Viviane Brasil. Chapo no canto, chapo do lado, chapo em cima. Festa das Rosas, 11 de maio, no Yacht Club de São Luís.